Música Música Liga de bandas e fanfarras Fanfarra Municipal Estrelas Casa Novelhas Fomec Categoria Nível 2 Musical Co-Evoluções Trata de Fundação 22 de Agosto de 2010 Endereço Praça Gilson Viana Sem Número Centro da Cidade de Casa Nova Presidente Elisângela Pesqueira Regente Roberto Neves de Souza Estrutor de Ordem Unida Yarlene Angeli Anderson e Jefferson Pacheco Mó Lucas Rodrigues Balizador José Luiz Coreógrafos Lucas Rodrigues E Michele da Silva Histórico Tricampeã baiana pela FBF 2010, 2011 e 2017 Terceira melhor fanfarra da Bahia Pela Liquibamba Mensagem Agradecer primeiramente a Deus Por ter no estado o tom de participar de uma fanfarra Ao nosso amigo e prefeito Uriuque Torres Pelo apoio total e incondicional A nossa secretária de educação Rosiclé A todos os nossos amigos e familiares Que torcem e apoiam o nosso trabalho Com vocês Pra vocês Fomec de Casa Nova Em julgamento O show vai começar Música 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 O que é isso? 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 Música Música